...estão poema sem razão, mesmo traços pretos, espinhas, cabelo encravado, incisão de ventre, poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem dar razão de gostar de palavra presa, palavra boa e palavra líquida escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva do endurecido é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo. Com buchas vegetais, olhos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar todas as abicates de cutículas, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, com massagem e hidratação. Mas não os emissurir quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de endurecer os poemas endurecidos do seu corpo. Uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos, dos pés, das unhas. São os poemas cósmicos, os poemas peitos, os poemas olho, os poemas péticos, os poemas cílios. Atualmente, eu ando gostando de pensamento do chão. Pensamento do chão é o poema da graça do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é uma gente normal, gente simples. Gente, de espírito. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago a vitória do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Muito obrigada. Eu sou do Espírito Santo.